E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Tarulina Tarulina foi pro samba Tarulina Pra dançar o frio Tarulina Todo mundo é crente Tarulina Pelo cheiro que ela tem Tarulina 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 Pelo cheiro que ela tem Tarulina Tarulina Luiz, o poderoso chefe Tarulina Gente que nunca dançou Tarulina Esse dia que dançou Tarulina Só por causa preferida Tarulina Todo mundo tava lá Tarulina Foi chegando o delegado Pra olhar os que dançam O xerife entrou na dança E no fim também será Parolina 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 E no fim também será Parolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem a cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô, sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É verdade, senhor E toda licença Parolina Parolina Eu quiser estacular Parolina Pra dançar com o pico chão Parolina Parolina Eu também da luxaria Parolina E o fundário Parolina Parolina Luiz, um poderoso chefão Parolina Parolina E o fundário Parolina 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 Eu quiser estar por lá Parolina Pra dançar com o pico chão Parolina Parolina Eu também da luxaria Parolina E o fundário Parolina Parolina Eu também da luxaria Parolina E o fundário Parolina 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 O que é isso?